Ratinho, boa tarde, tudo bem? Primeiramente, parabéns pela classificação, pela primeira fase. Queria que você analisasse exatamente essa primeira fase. E esse jogo contra o Cascavel, o Joinville considerou uma vitória expressiva, 3x1. Queria que você falasse também, o Leandro Zago comentou na coletiva depois do jogo que o Cascavel veio de uma formação tática diferente e no começo do jogo o Joinville bateu um pouco a cabeça para encaixar. Queria que você falasse ali como foi dentro de campo para vocês perceberem essa mudança ali, e como que foi para encaixar a marcação ali e não deixar espaço para o Cascavel. Boa tarde, obrigado aí pelos parabéns, pela classificação, pela campanha que a gente fez aí no primeiro turno. Como você falou, o Zago até no intervalo, durante o jogo ele já tentou corrigir a gente ali, mas no intervalo onde ele foi mais preciso, onde ele passou melhores as instruções para a gente, a gente praticamente treinamos algumas formações dele, mas praticamente ali no pré-jogo, um pouquinho antes no aquecimento, a gente já viu como a equipe deles ia vir, e tivemos um pouquinho de dificuldade, porque a gente estava esperando uma outra formação, com atletas diferentes também, mas jogos sempre tem isso, né, sempre tem os imprevistos, às vezes a gente treina uma formação, a outra equipe vem com outra, mas o importante é a gente, tipo, igual o Zago sempre fala, né, ter a mentalidade tranquila ali, ter a concentração para as mudanças que vai ter na partida, e como a gente sabe, como a nossa profissão praticamente nos obriga a isso, a nos direcionar a outras formações, então a gente estava preparado, sofremos um pouquinho ali, mas depois que a gente encaixou ali na marcação, principalmente na marcação, para que a gente tivesse um pouquinho o domínio do jogo, isso foi favorável para a gente. O Thiago Juan, ele entrou, é um garoto jovem da base, veio do Atlético Mineiro, né, queria se falasse o quanto é importante dar moral para esse elenco e para os jovens, né, você é um dos caras mais experientes do elenco, o quanto isso dá moral para os jovens, né, que ajudaram muito o Jean-Pierre nessa primeira fase, e o Thiago Juan entrar e fazer dois gols, né, o quanto isso foi importante para dar moral para o mata-mata que vem agora? É, acho que não só o Thiago, né, é lógico, né, principalmente ele por esse jogo aí, por ter entrado, até parabenizei ele, até fiz a pergunta para ele se ele já tinha feito gol no profissional, ele falou que não, e até parabenizei, tipo, pela estreia, né, como um gol no profissional assim, já estrear com gols em profissional e fazer dois, né, então assim, a gente fica feliz, é um garoto que tem um futuro brilhante, e o objetivo do futebol é gol, então quando você faz gols, principalmente dependendo da posição ali do meu para frente, com certeza vem uma confiança a mais, e acho que é uma das frases minhas sempre pós-jogos, é, da importância do elenco, né, do grupo, então assim, o Thiago não vem sendo titular, mas assim, quando entra, é, dá o seu melhor, nos treinamentos também ali, dá o seu melhor, então isso, é, a gente já passa confiança para ele, e ele também passa para nós também, principalmente para o Leandro, para quando precisa de fazer a mudança ali, e assim, foi até no momento que a gente estava tendo um pouquinho de dificuldade ali no jogo, você vê, é, com a mudança que o Zago fez ali, e ele entrou iluminado e conseguiu fazer dois gols, até brinquei com ele depois do jogo, falei, é, você não queria pedir música no Fantástico não, né, que, tipo assim, teve um lance ali muito bonito que ele fez, uma arrastada que, tipo assim, eu tenho certeza que ele faz aquele gol ali a rodar o mundo, porque ele saiu praticamente atrás do meio de campo ali, e fez tudo perfeito, mas na hora da finalização, um pouquinho do, o goleiro teve um pouquinho de sorte ali, mas é muito importante, principalmente para eles, que são jovens, tipo, está entrando, está dando a sua parcela de contribuição, e, principalmente, com golsos. É, falando do futuro agora, para o vegetarismo no Felicito, o Bangu, de vida, não vai ter o Renan Castro, né, é, mas pode ter a volta do Carlos aí, a gente vai observar essa semana, como vai ser a evolução dele, e é, que você já projetasse esse confronto. É, o quanto a sua maturidade também, de ser um cara experiente, é, de, é, usar a sua experiência para também dar tranquilidade para os jovens jogadores que a gente estava comentando aqui agora, para uma fase decisiva, que ele se projetasse esse primeiro mata-mata aí contra o Bangu. É, porque, tipo, tem alguns atletas que não passaram por isso, né, por um momento desse, até, tipo, dando exemplo do Tiaguinho mesmo, de outros atletas também, que não, é, não tiveram essa chance de disputar, mas até pela idade, mas é importante também, já, é, com a idade, tipo, tão, tão, tão jovem, né, e já tendo essa responsabilidade. E, assim, o que eu procuro passar para os atletas, é, é, lógico, que tem que ter responsabilidade, mas nunca uma carga desnecessária, porque isso, tipo, pode atrapalhar, então, assim, mas que bom que as coisas estão indo muito bem, a nossa equipe está, todo mundo, o nosso elenco, muito homogêneo, todo mundo um ajudando o outro ali, para que quem entre, quem usava, opte ali para entrar, para dar o seu melhor, e, consequentemente, todo mundo vai ganhar com isso. E o quanto é importante o Joinville decidir a vaga para a próxima fase em casa, né, o Joinville líder, invicto, não perdeu, né, o Bangu ficou em quarto, o quanto isso é importante, mesmo sem torcida, mas jogar na sua casa, não ter o desgaste da viagem, o quanto isso é importante para esses dois próximos matamatos, o Joinville, consequentemente, passar do Bangu, a próxima também vai ser assim. É, tipo, quando se tem jogos de mata-mata, é sempre importante, né, todas as equipes querem ter esse, não meio que posso dizer privilégio, mas, tipo assim, possa ter essa opção de decidir o jogo em casa. E a gente, com muito mérito, conquistamos isso daí, esse dever de jogar o jogo em casa, o último jogo. Então, assim, é ter bastante concentração, a gente sabe, vamos estudar bastante a equipe do Bangu, sabemos que eles não classificaram à toa também, por mais que eles ficaram em quarto lugar na chave deles lá, mas agora é igual, eu até fiz um post essa semana aí, agora zera tudo, começa tudo do zero, então, a gente está atento, está ligado aos detalhes, estudar bastante a equipe do Bangu, para que a gente possa ter êxito aí, e quem sabe, ter a esperança também, na decisão na nossa casa aí, ter o apoio do torcedor, quem sabe, possa acontecer algo aí inesperado, e a CBF, junto com o pessoal do governo, possa liberar a torcida, que eu tenho certeza que ia ser maravilhoso para nós. E aí,